Não deixem apenas nos ombros do Corpo de Bombeiros. Nós não temos números suficientes para podermos atender a toda demanda, que são focos de incêndio por todos os lados. É fundamental, seja ele o produtor rural, o empresário, aquele que tem uma estrutura mínima, que possa ajudar ali com um trator, uma reta escavadeira, um tanque de água, com pessoas auxiliando, tudo isso. Quer dizer, é fundamental que a gente, lógico, dentro dos cuidados que nós temos que ter, mas vamos também auxiliar os nossos brigadistas, os nossos bombeiros militares, aqueles que estão à frente. Nós não podemos achar que apenas o Corpo de Bombeiros dará conta, no Estado, com essa extensão territorial, combater todos os incêndios e muitas vezes incêndios criminosos. Isso é que é o pior.